A União Europeia anunciou nesta terça-feira uma reforma da zona do euro para lutar contra futuras crises econômicas, um plano muito menos ambicioso do que o proposto por países como a França para dar um novo estímulo ao bloco. Concordamos em reforçar o papel do Mecanismo Europeu de Estabilidade para reforçar ainda mais as capacidades de prevenção e resolução de crises da zona do euro. Aumentaremos também a eficácia dos instrumentos de precaução do MEE. Ao mesmo tempo, reafirmamos que o apoio do MEE é o nosso último recurso e que precisamos assegurar um nível adequado de condicionalidade. Centeno disse ainda que o caso da Itália merece uma atenção especial, uma vez que a comissão identificou um não cumprimento grave no plano orçamentário italiano. A Holanda foi, sem surpresas, o país mais reticente à criação de um orçamento da zona do euro, ao lado de vários estados do norte da Europa. A ideia era defendida pelo presidente francês Emmanuel Macron. A reforma também deixa de fora ideias como a criação do cargo de superministro das finanças da eurozona.